E o futebol pode ser mais que um esporte, pode ajudar a transformar vidas. O Mundial de Futebol de Rua, que conta com a participação de 20 países e termina amanhã, é um exemplo disso. Nessa competição, os jogadores definem as regras, priorizando valores como solidariedade, cooperação e inclusão social. Brasil contra Brasil? Isso mesmo! Está aí um daqueles duelos completamente improváveis que ganham as quadras graças ao futebol de rua. Desde o dia 1º de julho, 300 jovens de 20 países participam do Mundial da Modalidade. As partidas acontecem em São Paulo. Afinal, é sábado, dia 12. Dois tempos de 45 minutos, juízes e bandeirinhas que marcam as penalidades, ganha quem fizer o maior número de gols. Pode esquecer essas regras. Aqui no futebol de rua, o espírito da competição é completamente diferente. Incentiva a cooperação e a solidariedade. O placar é só um detalhe. O que vale mesmo é fazer com que a bola seja um elo de união entre as equipes. Os jovens que estão aqui não são de clubes. São de organizações e projetos e movimentos sociais nos 20 países que estão aqui presentes. No Brasil, há experiências do futebol como ferramenta sociopedagógica, porém, muito restrita à prática esportiva. Esse futebol cadeirreiro, futebol de rua que a gente pratica aqui, ele efetivamente atua como formador de liderança juvenis, faz desenvolvimento comunitário e ajuda no diálogo, na mediação de conflitos em comunidades de baixa renda. Os dois brasis ajudam a entender a diferença desse futebol. Quando um membro da equipe amarela teve câimbra, quem vestia a camisa azul, também correu para ajudar. O futebol aqui é para unir as pessoas, ter mais amizade. Menina não é diferente de menino. Todo mundo é igual. Tudo para mim está sendo especial, conhecer novas pessoas, novas culturas. Pessoas de outros países que eu nem entendo a língua, eu consigo conversar. A ideia é exatamente promover essa parceria fora da quadra. O futebol de rua é jogado com equipes de homens e mulheres. No lugar do juiz, entram os mediadores. Com certeza, o futebol de rua, através do futebol, é um instrumento riquíssimo para se trabalhar essas questões para o desenvolvimento humano e social. A bola rola na quadra e também tem arte do lado de fora. Nesses painéis e grafites, a expressão de valores que importam para quem joga futebol por aqui. Duelo não tem chance. Os dois times até podem estar em lados diferentes, mas jogam juntos em nome da alegria que vem do futebol.